Música Tomou posse nesta terça-feira, 31 de janeiro, no Conselho Distrital de Fernando de Noronha, a nova administradora do arquipélago, Talita Figueroa. A cerimônia contou com a presença de todos os conselheiros da casa, da secretária estadual de meio ambiente e sustentabilidade, Fernando de Noronha, Ana Luísa Ferreira, e de representantes de diversos setores da comunidade noronhense. A gente está vivendo uma fase de governo novo, então como todo governo novo, troca-se o administrador. No dia 14, a gente esteve em Recife, onde ela foi sabatinada pela Assembleia. Uma vez aprovada lá, a administradora a nomeia, mas ela tem que tomar posse aqui dentro da casa do povo, perante o povo. E esperamos que ela faça uma boa gestão, porque uma boa gestão dela é boa para a gente, para o morador, para o visitante, para todo mundo. Talita é graduada em administração com MBA em Psicologia Organizacional e Gestão de Recursos Humanos e pós-graduação em Gestão de Pessoas. Foi presidente da Central de Abastecimento de Caruaru e secretária de Desenvolvimento Rural de Caruaru. A nova administradora ficou bastante emocionada com a recepção dos noranhenses. É emocionante, eu não posso começar se não for dizendo o quanto é emocionante estar aqui nesse momento, de participar dessa posse e sentir de verdade o calor humano e a vontade das pessoas de acreditar no nosso trabalho, no compromisso da governadora Raquel Lira. Então, para mim, é um momento de muita honra, de felicidade, de estar aqui podendo representar um governo no qual eu acredito muito e o qual me coloquei à disposição para assumir uma missão. Sei que é complexa, sei que a gente tem muito o que trabalhar, mas hoje eu já tinha certeza de que o caminho era esse. Hoje, quando cheguei aqui, que tive contato com as pessoas e fui tão bem recebida, eu tenho muita tranquilidade no meu coração de dizer que o caminho é esse e a gente vem para fazer um trabalho humano, um trabalho digno para todo mundo que ocupa e que participa de Fernando de Noronha. Talita tem as prioridades que eu considero que são as corretas. A gente tem uma identidade muito grande do que a gente considera que precisa, de fato, tomar o primeiro lugar das prioridades da ilha. E não é à toa que Fernando de Noronha está dentro da pasta de meio ambiente e sustentabilidade do Estado. Noronha, a gente realmente precisa fazer dessa ilha aqui a grande vitrine e laboratório da sustentabilidade, não só do nosso Estado, mas de todo o país. Então, as expectativas, de fato, são muito altas e a gente está aqui trabalhando para realizar e chegar lá o mais breve possível.